Tem como correr diminuindo o impacto? Tem como correr com menos impacto para sua corrida? Primeiro vamos entender o que é esse tal de impacto, beleza gente? Bom, o impacto nada mais é do que o encontro de dois corpos, né? Vem e pum! Bateu! Impactou! Impacto ocorre a ação de duas forças que se encontram. Nessa ação, o que pode acontecer com esses dois corpos, beleza? No impacto, o corpo que vai encontrar o outro, o que acontece? Ele pode deformar, eles deformam porque essa energia tem que fluir. Você pode deformar os dois corpos, você pode deslocar para cá, deslocar e deformar. Ou seja, você tem três ações durante o impacto. Deforma, desloca, ou então deforma e desloca, beleza? Essa é a ação. Lembre-se do tal do Newton, da ação e da reação? Beleza! Então a gente está falando da aceleração de dois corpos. Tum! Esse corpo aqui vai reagir a esse corpo de acordo com a direção e o sentido da força que ele está exercendo sobre esse aqui, beleza? Então vamos falar que tem um corpo que está parado, o chão, beleza? A ação aqui, o chão está paradinho. Então existe só uma força, só um corpo que está acelerando, no caso, para a gente tomar como base, que o chão está parado, ele não está acelerando, tá? Vamos lá, a base é que o chão está parado, ele não está acelerando. E só esse corpo aqui, esse outro aqui que está acelerando contra ele, beleza? Beleza! Então esse corpo vem aqui acelerando contra ele, pum! Bateu! Left! Esse aqui chegou, opa, vamos pegar o nosso amiguinho aqui para ficar mais fácil, para a gente entender. Nosso amiguinho corredor aqui, ihuuu! Vamos embora! Bracinho, tal, pan, postura, o cara bonitão, tal, para sair na foto, aparecer para o Brasil inteiro. Vamos lá! Aí o cara vem, iau, e cai, pum! Impacto, beleza? Esse corpo aqui está acelerando contra o chão, esse corpo aqui está parado. Esse aqui, o que vai acontecer? Ou ele vem e deforma, se esmaga todo, beleza? Porque esse corpo aqui, como ele é mais denso, mais forte, ele tende a ficar inerte. Então essa energia que esse corpo está acelerando aqui contra esse, ihuuu! Ela vai ser retornada para ele, beleza? Com a magnitude e a direção do sentido oposto que ele está fazendo a força. Ele está vindo para cá, a força é para cá. Então esse corpo encontra esse corpo aqui que está parado, esse faz força para cá, esse faz força para cá. O corpo vai acontecer alguma coisa, vai deformar ou vai deslocar? Ele pode deformar que vai esmagando o menininho aqui, acelerando até virar nada. Ai, caceta, exagerei, quebrou o bicho. Deformou demais. É o que acontece com o corpo quando tem muito impacto, ele deforma até certo ponto, né? Ele pode deformar do jeito que ele não se reconstitui, que nosso amigo perdeu a coluna aqui. Pronto, reconstituiu, beleza? Pum! Energia. Se esse corpo está vindo para cá e esse pé está aqui à frente, pum, energia para cá. A magnitude dessa energia vai ser muito maior porque o peso desse corpo que está acelerando contra o chão, e pum, veio para cá, acelerou para cá. Esse corpo vai ter que deformar nesse sentido, a vibração vai subindo, beleza? Se eu não deformar esse corpo para absorver essa energia, eu posso fazer o quê? Deslocar. Mas como eu estou acelerando para cá e vai ter uma força para cá, haja força aqui, né? Esse corpo tem que estar firme para não deformar e assim essa energia virar um potencial, uma energia que te desloque. Mas deslocar para cá é mais complicado. Se você corre e bota o peso para cá e continua deslocando, porque você tem o contínuo dessa força daqui, da direção onde você está indo, você não está caindo aqui, 90 graus. Porque se você cai aqui a força e a energia de 90 graus é a energia de força contrária para cima. Mas como você ainda tem a energia contínua e está correndo aqui, uh, empate, põe, 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 beleza? Impacto. Entenderam o impacto? Deforma, desloca, beleza? A parte mais científica da situação do que acontece com a ação do impacto. Beleza? Então agora a gente quer diminuir o impacto. Como que a gente diminui o impacto? Já que eu falei que o impacto é a aceleração de dois corpos, beleza? Vamos entender então essa situação aqui de uma forma bem simples. A aceleração de um corpo. Como é que esse corpo pode ser mais acelerado contra o chão? De cabeça não, cara. Vamos de pé, vai. Contra o chão, eu acelero o meu corpo como? Ou eu estou mais rápido, beleza? Quanto mais a hora da velocidade que eu estou exercendo, quanto mais rápido está esse corpo em movimento, maior é a energia na hora que eu vou impactar no chão. Nesse encontro no chão. E se eu estou correndo bem rápido e essa energia ainda está aqui, o vetor de força contrário ao meu corpo que dificulta eu absorver essa energia, ou melhor, dispersar essa energia, nem que essa energia não bate em mim. Ela bate e já sai, beleza? Eu vou absorver toda essa energia contrária no movimento, com meu pé indo lá na frente. No overstride, entrando com o pé lá na frente enquanto meu corpo se acelera. Então essa energia, além de me frear, ela vai ter essa questão do impacto, vai gerar um impacto por conta dessa aceleração do meu corpo contra o solo e o solo vai fazer uma energia contra o meu corpo. Beleza? Beleza. Quero diminuir o impacto? Diminuir a velocidade. Você vai devagar? Diminuiu a velocidade, diminuiu a aceleração do corpo, diminuiu o impacto. Beleza? Simples. Outra coisa, é a aceleração do seu corpo contra o solo. O que é a aceleração do peso do seu corpo? O que é o peso? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Se a sua massa pesa 70 quilos daqui e cai para cá, de um metro você vai lá e pula 70 quilos, pum. Se você daqui vai lá e pula com 100 quilos, o mesmo metro, pum, você vai acelerar mais contra o solo. A ação gravitacional, você vai ter uma maior aceleração contra o solo. Então o peso, além de você ter que fazer mais força para carregar o seu corpo, ele também vai acelerar o seu corpo mais contra o solo. Então o peso também está diretamente ligado à ação do impacto do seu corpo contra o solo. Outra questão, técnica de corrida. Lembra da oscilação vertical? O carinha que vai correndo, o cara vai correndo e vai lá em cima, no alto e volta. Vai em cima, no alto e volta. Lá em cima, no alto e volta. Lembra do peso de 70 quilos, um metro de altura? Só aquela base? Se a gente bota um metro e meio de altura, esses mesmos 70 quilos, ele vai cair? Ele vai acelerar mais contra o solo. Acelerando mais contra o solo, ele aumenta o impacto no momento que isso chega no solo. O impacto, a força, aquele negócio que eu expliquei no começo. Beleza? Beleza, entendido? Então, o seu peso, a sua velocidade, a sua técnica podem influenciar no impacto. Pô Andrei, mas você não falou de tênis? É, eu não falei de tênis. Porque tênis é só um negocinho ali. Vamos lá então falar um pouquinho de tênis. O que acontece com o tênis para absorver o impacto? Lembra do deforma ou desloca? A ideia do seu tênis, daquele solado, aquela coisa macia, é que entre o seu corpo, aqui embaixo, na hora que você pisa no chão, o que vai começar a deformar primeiro para absorver essa energia? Para dispersar essa energia, o seu tênis. Pisou? Aí ele macia e vai... Deformou o tênis, aí ele volta, né? Para justamente essa energia do impacto ser absorvida, ser dissipada. Essa energia tem que dissipar, porque a energia sempre flui, né? Então beleza, aí o tênis funcionaria dessa forma, beleza? Mas até que ponto isso pode ajudar? Tem uma questão sobre o impacto, tem a questão da velocidade, aceleração e a magnitude desse impacto, que seria o tempo pelo qual o seu peso fica pressionando suas articulações, osso, músculo e tudo mais, a tensão que você promove no seu corpo. Bateu, pum, e ficou! Ou então bateu e saiu, certo? Entendeu? É mais ou menos o princípio da batata quente. Você pega uma batata quente, você fica 5 segundos na sua mão, numa mão só, você vai queimar ela. Mas você fica batendo de um lado para o outro, você pode ficar até 1 minuto com ela nas duas mãos, que você não queima a mão. É só um tempo rapidinho que o seu pé tem que encostar no chão. Por que o pé tem que bater rapidinho no chão nessa questão da ação, da magnitude, da força, de apertar e voltar, para você não absorver essa energia? Para você trabalhar melhor o seu potencial elástico muscular e tendinho também, a ação do seu tendão e do seu músculo. Pode ser ele, falando aqui do mais conhecido para absorção do impacto nesse sentido, o nosso gastroquineme, nossa batatinha, beleza? No qual o seu pezinho bate no chão. Olha o que acontece com o pezinho, deixa eu aproximar. Vamos lá, me ajudei boneco. Opa, subiu! Voltou. Nesse ponto aqui tem uma batatinha aqui que segura o tendão. Você pressionou o peso aqui, você vai estar deformando alguém. Você vai estar deformando o seu tendão e o seu músculo para absorver essa energia. E assim, você depois, nesse potencial elástico, quanto mais rápido você bate o pé no chão, mais você absorve essa energia e retorna em energia propulsora, digamos assim. Então, o seu pé bateu no chão e você já voltou rapidinho, você aproveita essa energia para te jogar para frente, deformando o seu músculo. Agora, se você bate com o pé inteirão no chão, calcanhar, se eu bato com o calcanhar aqui com a minha perna reta, eu aperto aqui meu bonequinho, eu faço uma força contrária aqui, deformou para cá, beleza? Mas antes disso, a energia toda estava passando por aqui. E aqui eu estou deformando quem? Se eu não estou deformando o músculo, entendeu? Eu vou deformar o osso. Vibração. Vai bater o... Vai vibrando no osso, a articulação. Normalmente, se está com o pezinho reto lá na frente assim, vai parar aqui no quadril, porque essa energia vai vibrar, vai quebrar aqui, a energia vem reta. Vai bater lá na cabeça do seu fêmur, lá no acetábulo, no seu quadril. E aqui, onde você tem, já tem um problema. Vai subindo a energia. Agora você já começa a trabalhar o meu corpo inteiro, trabalhando meu tornozelo para deformar aqui, para trabalhar minha panturrilha. Trabalhando meu joelho para deformar aqui meu quadríceps, para absorver, freando o movimento aqui. Trabalhando meu quadrilzinho aqui, para ele... Opa! Fica aqui, pezinho. Você está na frente. Trabalhando meu quadrilzinho aqui, para flexionar e voltar. O bumbumzinho trabalhando na ação, na hora que o pé vai para absorver a energia e voltar. Beleza? Eu estou deformando meus músculos. Meus músculos são muito mais adaptáveis a esse desgaste, a essa energia. O seu músculo fica muito mais forte do que o osso, de uma forma mais rápida. Ele se adapta melhor ao movimento. Você pode estressar ele, mas daqui a pouco ele consegue segurar a onda dessa pancada que você está dando nele. E o tênis, André? Você estava falando do tênis e parou de falar do tênis. Pois é. O tênis, como ele é muito macio, muitas vezes você perde essa percepção natural do impacto do contato com o chão. Para você acionar essa musculatura toda, que vem desde o pé, cara. Desde o pé já trabalhando aqui para deformar os musculozinhos ali do pé, para os seus ossos, dos dedos trabalhar, dos pés trabalhando, para já começar a absorver. Sabe aquela inversão do pé, que o pé faz assim, te rompa dentro? Isso já é uma parte da absorção do impacto do seu músculo trabalhar e voltar para te ajudar até mesmo a te jogar para frente, pegar essa energia e te levar para frente. Beleza? Entendido? Como você tem que ter uma ação rápida muscular e seu corpo tem que perceber o chão para ser contraído rapidamente, para tensionar e ter um tempo de contato rápido. Ciclo, alongamento e encurtamento do seu músculo ser rapidinho. Quanto mais rápido for o seu cai, maior absorção, maior o aproveitamento dessa energia por conta dessa aceleração contra o solo. Beleza? Aí o pezinho foi lá na frente, né? Que problema! Por isso é que tem que trazer o pezinho para baixo do seu centro de gravidade, meu povo. Trouxe o pezinho para baixo do seu centro de gravidade porque aqui você já está caindo. Na hora que o seu pé bate aqui, o seu corpo já foi. Aquela energia que ia te empurrar, né? Que ia passar por cima da massa, porque ia ter que fazer uma energia contrária para levantar a massa, né? Para empurrar essa massa que está com uma carga máxima a 90 graus quando você está em um ângulo contra o solo assim, né? Beleza? Aqui 90 graus contra o solo. Se eu caio com o meu pé aqui à frente, ainda tem que passar essa massa inteira por cima do meu ponto de apoio. Agora, se esse pé já está aqui com essa aceleração, o peso que eu exerço em cima do meu pé, a força do meu peso da massa em cima do meu ponto de força é muito menor. Se eu tenho justamente essa inclinação do meu corpo já à frente, o meu corpo inteiro. Inclinar o corpo é isso. Não é isso. Beleza? Aqui eu não estou mudando o centro de gravidade. Eu tenho que, ó, tudo. É o corpo inteiro. Beleza? Nesse ponto, eu diminuo a ação, a força, o peso do meu corpo contra o solo. Essa força de reação do solo. Essa força de reação do solo, ao invés de me empurrar para cima, de retornar e me levar para cima, onde eu tenho que levantar toda a minha massa, ela vai levantar menos força para frente, porque o meu corpo já está caindo. Então eu vou apoiando o meu pé, pá, 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 para levar para frente, e assim eu gero um menor desgaste no meu corpo, por conta dessa massa que já está num ângulo para frente assim, é uma carga menor. A força sobre o solo vai ser menor, porque o meu peso, a força de reação ao invés de encontrar 90 quilos aqui nesse ângulo, já era, já passou, já não tem 90 quilos nesse ângulo. Esses 90 quilos já estão nos 45 graus aqui à frente, na hora que a força de reação do solo está retornando. Entenderam a importância da técnica de corrida, da maneira como que você aplica o seu apoio no solo, para você ter um melhor aproveitamento da força de reação do solo, e assim você correr com mais eficiência? E o que seria essa maior eficiência? Menor desgaste no seu organismo. Você aproveitar a energia que você está gastando a cada passo, para o próximo passo, para você não se frear, para você não gerar o desgaste excessivo no seu corpo, até que ele quebre, você se lesione. Assim você vai correr com muito mais facilidade, mais leveza e mais alegria no seu treino diário, nas suas provas da vida. Beleza gente? Tentei aqui resumir um pouco da história do impacto, da aceleração do impacto, como é que a gente diminuiu o impacto durante a corrida. Agora eu vou para as perguntas, que o Marcos já separou ali, tem umas 5. Beleza gente? Que aí eu, vamos lá, quem tiver dúvida ainda, mas pergunta, joga aí, que é nóis. Vambora. A primeira que o Marcos separou aqui para mim foi do André. André LN. Se for aqui de Brasília, André é do Lago Norte, né? Boa noite, tem o Condrol 4 no JD, no joelho direito, e 2 no JE. Sem dores nas execuções durante o fortalecimento. Na sua opinião, é válido arriscar a correr e correr o risco de sofrer alguma lesão mais grave no futuro? Artrose? Ou eu, após o fortalecimento, poderei fazer o único esporte que tem prazer, que é correr? Bom André, vamos lá sobre essa questão. Bom, está muito relacionado a sua condromalácia a impacto. O impacto, lembra? A vibração que bate, a força vai... A gente tem que dispersar essa energia. O que acontece normalmente na condromalácia é o joelhinho, a patela, passou ali, tem uma tensão muito grande na patela e ela vibra aqui em cima para segurar essa tensão. Se você corre cruzando a perninha, você aumenta a tensão e desgaste nessa patelinha. Beleza? Se você corre com o pé à frente, cruzando, então muito mais ainda, porque o pé embaixo você não vai conseguir cruzar a perna. Beleza? Então você correndo reto, você correndo de uma maneira mais eficiente, você diminui a tensão e o desgaste prematuro na sua patela. Beleza? Sendo assim, um ajuste de técnica, você pode correr sem problema nenhum. Agora, se você já está com a sua técnica ajustada, está correndo direitinho, o pé está abaixo do seu centro de gravidade, está correndo com desequilíbrio, cadência alta para diminuir a sua oscilação vertical, essas coisas já estão ajustadas e você está sentindo dor, bom, realmente você tem um problema. Mas para as outras 99% das pessoas, não, é só um ajuste de técnica, o movimento, o fortalecimento do seu corpo que você pode correr sem maiores problemas, tá? Agora, se você corre do jeito que você sempre correu, se você não ajustou a mecânica, não ajustou o movimento e mesmo assim quer voltar a correr, aí o seu joelho, o cara, eu vou te dizer que ele está com os dias contados, beleza? Vamos que vamos. Clemilton Pirão, tenho dificuldade em descida, o impacto na descida é grande, já na subida me saio bem, como faço para amenizar o impacto na descida? Boa, Clemilton. Então, o assunto da descida, porque aumenta o impacto, lembra que eu falei do 1 metro, 1 metro e meio, o cara caindo? Quando você está descendo, você está descendo um degrau, você está aqui, só a descidinha, você está acelerando mais o seu corpo a cada passo, o grande ponto durante a descida é que as pessoas tendem, porra, vou me dar bem na descida, vou alargar a minha passada, aí o cara vai lá dar aquele saltão, Uhul! E quando ele sai daqui de cima e vai descer até aqui embaixo, esse salto é muito maior, então a aceleração do seu corpo é muito maior contra o solo, acelerou contra o solo, mas você vai desgastar mais o seu quadríceps para frear esse movimento, você vai gerar uma tensão maior no seu joelho, na patela, na galera ali, tá? No menisco também, e para segurar esse impacto, quadril, torno, todo mundo vai ter que trabalhar para segurar o impacto, porque você falou, vou me dar bem, aí dá um passão na descida, e normalmente você também solta, que aí solta o pé lá atrás, aí o pé vem para um lado, vem para o outro, você vai correndo soltão, mas o impacto está te lascando a vida na hora que você desce. Então qual é a dica na descida? Diminuir o passo, meu filho, passo pequenininho, por que que é passo pequenininho, cadência pequenininha, tchung, 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 porque se eu dou um passinho aqui, quando eu estou descendo, a altura do meu degrau é bem pequena, então a aceleração do meu corpo vai ser menor do que com o passo largo caindo aqui, ou então, opa, vamos lá de novo, ou seja, passinho pequeno, diminuir a aceleração, assim você consegue preservar o seu joelho e estressar menos a musculatura da sua coxa, quadril toda, todo o corpo. Vamos lá, Edson, Hashimoto, quem tem canelite pode continuar fazendo fortalecimento, leg, cadeira, mesa. Edson, esses exercícios que você me falou aí, nenhum deles tem ligação com a sua canelite, então você pode fazer esse fortalecimento aí, mas se você quer fazer um fortalecimento para a corrida, faça exercícios no qual você está em uma posição mais parecida com a da corrida, porque no leg você está sentado, apoiado ali, cadeia fechada, você não está trabalhando em equilíbrio com o seu quadril, ainda mais se for bilateral o negócio, cadeira extensora você vai estar lá fazendo força para só estender o seu joelho, e na corrida eu não quero que você treine muito o seu músculo para estender o joelho, principalmente corrida mais de endurance, corrida com pessoas mais lentas, abaixo de 15 km por hora, você não precisa chutar o pé lá na frente, que nem o Sain Bolt correndo a 37 km por hora, beleza? É só o pezinho aqui, só aqui embaixo, e sem tchapum, não tem isso, beleza? Então, para você me ensinar o seu corpo, eu aconselho você a fazer funcionais de corrida, exercícios mais próximos do que você vai fazer na sua corrida, claro, tem sua valia fazer exercícios de força em leg, em agachamento, para você ter uma maior conexão da sinapse nervosa na sua coxa, tudo mais, nos seus músculos de uma forma geral, para você fazer treino de força, aí é 4 a 5 repetições, 4 a 6 repetições, beleza? Para você ter uma maior ligação dos seus neuromotores, beleza? Mas de forma geral, e a Canelite, porra, Canelite é só técnica, não é nem fortalecimento. Vamos lá, cadê? Do Edson, Hashimoto, agora vamos para a Lúcia Barcelos, e na descida o impacto é menor, não Lúcia, o impacto é maior, como explicado agora há pouco, Nair Silva, dor na virilha, após treino, é por causa do impacto, devo estar correndo errado? Nair, a dor na virilha, não necessariamente está ligada ao impacto, mas, o músculo da virilha, ou então, os músculos, principalmente, adutores da sua perna, né? São os músculos que fazem a força aqui, para você aproximar o seu joelho do outro joelho, ou então, para fechar a perninha, os músculos da virilha, e além do que, ainda tem também os músculos na virilha, que fazem a flexão do seu joelho. Durante a corrida, você tem uma ação muito grande, dos músculos flexores, e os adutores na sua perna, para estabilizar o seu movimento, a cada passo. Então, se você não tem uma musculatura, digamos, trabalhada, uma musculatura, fortalecida, digamos assim, adaptada para a corrida, a tendência é que você sinta mesmo, a força, a desgaste, a musculatura, por conta da exigência que você tem durante a corrida, porque os músculos adutores, trabalham na estabilização do seu corpo, a cada passo, tá? Você está equilibrando de um lado para o outro, e a perninha, você tem que segurar ela, para fazer uma linha reta, beleza? Então, você exige muito dos músculos adutores, você tem que trabalhar os adutores da sua perna também, para equilibrar o seu corpo. Vamos lá, Luiz Fernando Lely, aumentar a passada, diminui o impacto? Não Luiz, aumentar a passada tende a aumentar o impacto. Vamos lá entender por que a relação do aumento da passada com o aumento do impacto. O que acontece? Se eu estou aumentando a minha passada, lembre-se, aumento da passada, tem que ter noção em que velocidade você está correndo. Se você está querendo botar uma passada de 1,80m, correndo a 10km por hora, o que você tem que fazer para botar um pezinho aqui, o outro pezinho aqui, e depois retornar com esse outro pezinho aqui, para fazer uma passada de 1,80m? Você vai ter que passar muito tempo no ar, beleza? Correndo a 10km por hora. Você vai ter que passar muito tempo no ar. E como é que você passa muito tempo no ar? Se você não tem asas. Você vai ter que pular alto. E se eu saltei, se eu pulei alto, eu vou cair do alto. Então eu aumento a aceleração do meu corpo contra o solo, quando eu tenho uma passada muito larga, com uma velocidade baixa. Por isso que a parada da cadência é muito interessante, você trabalhar sempre com uma cadência alta. Já uma cadência básica ali de 180, justamente para você. tanto evitar que o seu pé vá lá na frente, você aumente essa passada, faça um mover stride, também para você diminuir a sua oscilação vertical, você ter o maior contato com o solo. Só desequilibrando o seu corpo, pequenininho, se acelera menos o seu corpo contra o solo, beleza? Assim, diminuindo o impacto do seu corpo, diminuindo a aceleração do seu corpo contra o chão. Beleza? Entendido? Vamos lá. Boa, Júlio! Cara, primeiro, quando a gente vai falar de dor no joelho e tudo mais, é interessante entender que tipo de dor é essa. Como é que está essa dor? Já foi ao médico ver, fazer uma avaliação para ele? Pô, às vezes pode ser algo grave sim. É interessante você fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo no seu joelho. Para ver se tem que ter um tratamento mais, digamos, conservador para o seu joelho, para depois que salar a dor, você volta para o treinamento normal. Beleza? Esse é o grande ponto. Como é que está doendo? Tem que ir lá e dar uma olhadinha. Vai lá no médico, fisioterapeuta, dar uma analisada. Pô, fez um exame de imagem, pô, não tem nada, está tudo bem, está tudo 100%, pode voltar a treinar. Outra coisa é se analisar correndo. Ver como é que você está correndo, como é que está a sua postura. Porque muitas vezes você correndo com uma postura equivocada, o tronco muito à frente, o joelho muito flexionado durante a corrida, você aumenta o impacto no seu joelho. Quando eu digo tronco, é com o tronco com o pé lá na frente. Beleza? É esse pé à frente no qual eu acabo exigindo mais do meu joelho. Então você tem que analisar o seu movimento, porque aí só fortalecer o seu corpo pode não ser o suficiente. Porque às vezes só o ajuste da sua técnica, mesmo sem fortalecer, você já tem a sua força ali guardadinha, pode ser suficiente para você já parar de sentir dor. Beleza? Esse é o ponto. Espero ter te ajudado aí, Luiz Fernando. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Eu acho que se encerraram as perguntas de hoje. Já são 20 horas e não temos mais perguntas. Todo mundo satisfeito, então? Magali Magalhães, quais os exercícios que podem melhorar na passada? Magali, educativos. Lembre-se que educativo não é só questão de aquecimento. É para você trabalhar a cadência, o recrutamento muscular, a percepção da sua corrida. Beleza? Faça educativos, aí você tem um drible, tem um skip, tá? Tudo para você trabalhar o seu quadril na ação e o tempo de contato no solo. São dois exercícios básicos, simples, que você encontra lá no YouTube, que a gente já fala um monte de forma gratuita para vocês. Tem um monte de kit e tudo mais, kit, ó, de dicas grátis, de modelos lá que você pode encontrar, de exercícios que vão te ajudar muito. Inclusive, eu acho que tem um falando exclusivamente sobre passada, tá? Para melhorar a sua passada. Mas se você quiser saber mais, se aprofundar mais, que é o que eu indico, que conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, vai lá no Corrida Perfeita, no Método Corrida Perfeita, que está tudo explicadinho, cara. É muito bom, é fantástico. E mais uma vez, nesse domingo, eu vi como que é bom fazer um trabalho bom. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que eu encontrei na Golden, na East 24. Cara, gente do Brasil inteiro, foi fantástico, a galera curtindo, vendo que está surtindo efeito o Corrida Perfeita, tem muita gente correndo com prazer, satisfação. Pô, é a melhor coisa do mundo, você ter um trabalho e poder andar na rua de cabeça erguida, né? E orgulhoso de fazer um trabalho bacana. Muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Dúvidas mais? Manda aí, a gente vai lá, trabalha, estuda mais um pouco, se eu não conseguir explicar pra vocês. Eu vou lá, tento fazer um vídeo, alguma coisa que seja da dúvida de geral. E vamos tentando sempre aprimorar mais, porque você sabe, a perfeição não é um ponto final, é uma busca. Então vamos nessa, lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço, gente. Boa noite e boa semana. Bons treinos. Vamos que vamos. Tchau. E aí